Eu chateio-me ler certas coisas online. Eu gosto de ter a coisa física. O problema é que não é prático. Eu não posso abrir uma revista e tirar um teclado e, olha bem, onde é que estava este assunto? Nós, no nosso estúdio, temos lá a minha coleção de revistas de áudio, tenho algumas boas dezenas e eu não tenho aquilo, propriamente, arquivado ou digitalizado para que eu possa... Eu lembro-me que havia um artigo sobre a equalização e vou ao meu computador e aparecem-me lá os resultados. Então, acabam por ser um arquivo morto. Não existe para nada. Às vezes, se eu tenho algum tempo, posso pegar numa revista e desfolhar, mas é uma informação que não está... Não me é acessível facilmente. E isso acabou por prejudicar a minha relação com a imprensa em papel. Notícias, está, fora de questão. Não. Sou capaz de ir um café e desfolhar o jornal, mas é mais normal eu acordar e abrir o meu quiosque da Vodafone, ver as capas e depois ir pesquisar notícias que me interessem. Normalmente, já não existe. Eu já não tenho essa necessidade... Até porque, por exemplo, eu comprava muitas revistas sobre produção musical. E comprava-as porque eles vinham com um DVD que tinha x-samples, demos, etc. Já não trazem. Há um arquivo online que eu posso descarregar. E isso também faz... E eu também posso comprar a revista online, que posso acabar por nem ler. Porque a edição é justificadamente mais barata e só ficar com os conteúdos que eles me dão. Mas a realidade é que também isso não acontece. Simplesmente há alguns fóruns e algumas coisas onde eu retiro de lá a minha informação. E aí